Bom pessoal, muito bem-vindos aqui ao meu novo quadro. A gente vai falar hoje com uma pessoa que eu conhecia, mas não tinha muita intimidade. Passei a ter uma admiração por essa pessoa, que é a Raquel Souza. Ela que é pré-candidata para a Efeita de São José do Divino. E eu comecei a admirar muito algumas coisas que a Raquel está fazendo. E eu queria saber que ideias ela tem para a nossa cidade, que você já sabe que eu adoro São José do Divino. E quais ideias que ela tem, tanto para a cidade como para a população, principalmente para a população do interior. Raquel, tudo bem, meu amor? Tudo bem, é um prazer. Muito bem-vinda aqui à minha casa. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Raquel, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu te admiro bastante. Muito obrigada. A gente não se falava muito, né? Não, não. Mas de repente começamos a se falar, porque eu gostei muito dos teus projetos. E eu queria ter assim, a primeira pergunta, Raquel, era... O que é que tu pensa de São José do Divino e quais são as tuas ideias para São José do Divino, Raquel? O que eu penso é o melhor para o nosso povo de São José do Divino. Buscar sempre o melhor. Sou aquela pessoa que sempre busca o sim para a nossa população, junto do nosso povo, em prol do nosso povo, sempre trabalhando em prol deles. Para mim é uma satisfação trabalhar por São José do Divino, sabe? Raquel, agora assim, o que te levou primeiro a entrar para a política? O que foi que deu aquele botãozinho que apertou? Olha, eu vou entrar para a política e agora você quer entrar para a vereadora. Como é que surgiu essa história? É, surgiu, tipo, Wendel, como eu posso te falar? Aconteceu um acidente para eu chegar até onde eu cheguei, como hoje estou como vereadora, né? Eu vi pessoas me ajudar, que eu nunca pensei na minha vida, eu digo, eu posso fazer diferente, eu posso tentar fazer algo para as pessoas. Foi isso que me levou e me motivou a estar hoje no município como vereadora e como pré-candidata prefeita do município para tentar fazer a diferença em São José do Divino. Porque eu tive um apoio muito grande, eu estive em UTI, pessoas não me conheciam e deram braço. Isso é muito legal, né, Raquel? Oxe, sabe, Wendel, tu ficar um ano sem saber quem é teu pai, quem é tua mãe, eu passei por tudo isso. E pessoas do nada que não te conheciam te dar o braço e isso me deixou mais confiante e eu posso ajudar as pessoas. Bom, Raquel, Raquel, é assim, em relação às críticas, eu vejo muitas pessoas falando que, às vezes até mesmo para poder te ofender, diz assim, ah, a Raquel não tem cara de prefeita, a Raquel não tem cara de política, ela é uma pessoa muito simples. Como é que o método se sente quando alguém fala isso contigo, Raquel? Eu me sinto assim, é longe de ter com essas palavras que eles falam, mas é porque eu venho do povo, do meio do povo. Para mim a humildade é tudo, eu sempre tenho comigo a determinação, entendeu? É uma pessoa lutadora, né, Raquel, né? Eu sou sempre, fui e sou uma pessoa que me sinto hoje só agradecer a Deus por ser essa pessoa que eu sou e vim de baixo. Pois é, porque tu sabe mais que ninguém, né? Como eu sei o que eu passei para chegar até aqui. Não tinha colégio, aí pessoas ofereciam, eu vi o meu trabalho junto, a minha família, né, que é minha força também de inspiração, né, sempre me... E aquela coisa, é um trabalho que me deixa até emocionada, porque eu só tenho a agradecer a Deus até onde eu cheguei e vou chegar muito mais tendo uma oportunidade aqui no município de São José do Divino. Porque posso venho de baixo e não me envergonho de nada do que eu já passei, do que eu já trabalhei. Wendel, eu já trabalhei de carroça, meu pai tinha uma carroça, eu tinha outra. Mas isso que é legal, sabe, Raquel? O legal é isso, o legal é você não ter vergonha de onde você veio e do que você fez. Eu, sabe, se você fez um trabalho com dignidade, um trabalho legal, eu acho que você tem mais o que mostrar, sabe? Porque o legal é quando você consegue crescer, mas mostrar por aquilo que você passou, por as fases que você passou. Porque você sabe realmente de onde é que você veio e o que o povo realmente necessita, não é, Raquel? Eu não me nego as minhas origens, eu não tenho vergonha de falar do que eu passei, passei necessidade, passei. Agradeço a Deus e a minha avó, ela ia lavar a roupa, eu estava lá na beira do rio com ela estendendo roupa que ela, para poder, ela ia fazer, tipo, passar as roupas, como é que se diz, o ferro. A gente estava lá ajudando a ela, ela vendia bolo frito, eu saía no meio da rua vendendo. Isso daí, para mim, me engrandece, isso aí, para mim, eu não sou melhor do que ninguém. Isso é bem, Raquel, e eu acho que é por causa disso que as pessoas se identificam contigo. Não acha que as pessoas se identificam contigo, realmente, por ter passado por tudo isso, ter vivido tudo isso? Pois é, acho que sim, Wendel. As dificuldades que eu passei e o que eu vejo hoje as pessoas passando. Então, isso me leva mais ainda a ter mais força, mais coragem para lutar. E quem é Raquel? Quem é Raquel Souza? Raquel Souza é aquela pessoa que não desiste. É uma pessoa determinada. Eu me acho, né, guerreira, lutadora, batalhadora. Se eu não ajudar, é porque eu não posso naquele momento, mas no momento oportuno, estou sempre à disposição. Claro que existe não, mas sempre estou com sim para ajudar, que as pessoas precisarem, porque eu já sei o que eu passei e sei o que as pessoas passam, né? Então, eu me coloco no lugar delas. Assim, para mim, é uma felicidade enorme estar aqui recebendo a Raquel, uma pessoa que eu já conhecia, como eu falei para vocês, admirava e agora admiro mais ainda. Espero que dê tudo certo e que ela realmente possa realizar todas as coisas que eu acho que vão ser coisas maravilhosas para o São José Divino. Muito obrigado por estar aqui hoje conversando comigo. Espero que você dê a oportunidade para as pessoas para a gente conhecerem mais um pouco, tá? Mas muito obrigado mesmo por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço. Muito boa sorte, Raquel. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de você estar aqui me entrevistando e quando você quiser, estou à disposição. Obrigada pela atenção, pela sua humildade. Fazia tempo que a gente não se via, é um prazer. E vamos junto para a frente. Vamos embora. Deus no comando sempre. Vamos que vamos. Obrigado, Raquel. Amém. Amém.